Olá, meu nome é André, da empresa Topar. As funcionalidades estão agregadas no Totem. São esses quatro itens, o item de conectividade, o item de segurança, o item de inclusão e o item de informação, que são características de uma SmartSeed. No item de conectividade temos Wi-Fi gratuito e quatro entradas USB. No item de segurança temos duas câmeras de monitoramento mais um botão de pânico. No item de inclusão temos um botão informativo para pessoas com incapacidade intelectual e visual. E no item de informações, que eu vou mostrar aqui na frente, tem uma tela publicitária com horário de ônibus, a hora e a temperatura. Um dos benefícios que o Totem traz, que ele agrega para a população, trazendo mais conectividade, otimização de tempo de mobilidade, mais acessibilidade e inclusão a todos e maior segurança em espaços públicos. Esse Totem aqui está localizado na Avenida Américo Sassdeli e os outros dois Totem estão localizados na Avenida Paraná, um na frente da faculdade anglo-americano e outro do outro lado da rua. Já está os três em funcionamento, onde a população já pode estar testando e validando a tecnologia.